Linda Oração para Unir a Família A família é o nosso bem mais precioso, é o templo de onde tiramos nossas forças, é o lugar no qual buscamos refúgio. Que essa linda oração auxilie sua família a viver a união e a dar espaço para o amor de Deus se manifestar. Oração para Unir a Família Senhor, faz de nosso lar um ninho do teu amor. Que não haja amargura, porque tu nos abençoas. Que não haja egoísmo, porque tu nos animas. Que não haja rancor, porque tu nos perdoas. Que não haja abandono, porque tu estás conosco. Que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício. Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor. Faz, Senhor, da nossa vida, que quiseste unir uma página cheia de ti. Faz, Senhor, dos nossos filhos o que tu anseias. Ajuda-nos a educá-los e orientá-los pelos teus caminhos. Que nos esforcemos no consolo mútuo. Que façamos do amor um motivo para amar-te mais. Que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes no lar. Que, ao amanhecer o grande dia de ir ao teu encontro, nos concedas estarmos unidos para sempre a ti. Amém. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar e seus moradores. Assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, visita-os e guarda-os na tua luz. Guarda estas paredes de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Venham teus anjos portadores de paz. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Afasta-os da divisão e da falta de fé. Abençoe e guarda este lar e todos os que o visitam. Por Cristo Jesus. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.